Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, seguinte, canal tá internacional, hein? Temporada 2019, aqui nos Estados Unidos, tamo em Lakeland, na Flórida E vocês sabem, né? Eu vim pra fazer a cobertura da Sunnyfang Mas não é só a Sunnyfang que a gente vai mostrar pra vocês não, galera Pra mostrar uma coisa bem legal pra vocês, a gente tá aqui em Lakeland, no mesmo aeroporto da Sunnyfang Mas pra mostrar o simulador do 737 da Delta 5, que eu já falei pra vocês, vai tá num outro vídeo O vídeo vai tá aqui no card, ou se não foi publicado ainda, quando foi publicado eu ponho aqui no card E ponho aqui embaixo, mas eu queria aproveitar esse vídeo pra tirar muitas dúvidas que vocês têm Sobre como é voar aqui nos Estados Unidos, com validação de carteiras, facilidades, dificuldades Como é pra um brasileiro vir pra cá, como é com validação nos Estados Unidos Então eu vim aqui, ó, na Kingsky, escola de aviação, é onde tem o simulador do 737-800NG Que é o simulador da Delta 5 E pra responder tudo isso, eu vou conversar com o Sr. Isaac, que é o dono aqui da escola E vai tirar todas essas dúvidas pra gente Sr. Isaac, obrigado por receber a gente aqui na Kingsky Fala um pouquinho pra gente da escola, os cursos, como funciona Então a Kingsky, na realidade, foi fundada por mim e por meu filho, Maurício, que é comandante da Gol Acabou de me ligar agora, tá em Brasil E a gente, eu já trabalhava com uma empresa americana, que é a Panam, há quase 15 anos E aí resolvemos abrir uma escola com a falta de pilotos E preparar pilotos pra aviação comercial, pra aviação de recreio, pra tudo E começamos aqui em Lakeland, porque Lakeland? Porque o aeroporto é maravilhoso Não tem linha aérea pra cá, porque nós estamos no meio de Orlando e de Tampa Então é muito bem servido por fora E pra aviação é tranquilo, pro voo é tranquilo porque não tem tráfico Então o aluno, ele pega o avião e em 5 minutos ele tá voando Ao passo que se ele vai estudar em Orlando, mas quando ele vai em Orlando ele vai levar 40 minutos só pra decolar 40, 45 pra decolar Então aqui é rápido, ele aproveita o tempo dele E a gente tem uns cursos, né, desde o piloto privado Instrumento comercial, multimotor, instrutor de voo Instrutor de voo por instrumento Aqui é um pouquinho diferente do Brasil, aqui é CFI, da Boai e de Multi Engine E juntamente agora com o Mauro e com a Delta A5 nós estamos já preparando o Jet Transition Ou seja, o aluno vem pra cá e a gente prepara eles já pra ir pras Air Lights Tanto do Brasil como aqui dos Estados Unidos ou do mundo inteiro Mas é focado pra brasileiro? Tem alguma... Pra todos, a gente é focado pra todos A gente começou a escola inicialmente focando pro mercado brasileiro Acontece que o Brasil, ele varia muito, inclusive pra parte de dinheiro, de moeda e tal Então nós decidimos abrir pra todo mundo Porque a gente não pode ficar só num país E a gente tá nos Estados Unidos E graças a Deus nós, hoje nós temos 98% dos nossos alunos americanos, né Uma vez que a gente já tá, vamos começar a poder dar os vistos Aí sim, nós vamos voltar pro mercado brasileiro e pro mercado do mundo inteiro Sr. Isaac, então é uma pergunta que muita gente me faz Com validação de carteira, tem gente que quer voar aqui Porque aqui acaba saindo um pouco mais barato os cursos Certo Aí o senhor falou um pouquinho de visto Como funciona o cara que tá assistindo o vídeo lá no Brasil? Se quiser fazer o PP dele aqui é vantajoso fazer o PP aqui? É, veja bem, existem duas possibilidades Nós já temos há praticamente 5 anos aqui É, pode fazer todo o curso aqui O sujeito vem pra cá, faz piloto privado, instrumento comercial, multimotor Fica com 250 horas Vários já fizeram isso aqui Daqui ele sai, vamos dizer, o brasileiro volta para o Brasil E ele faz a conversão lá da NAC Então tem um processo, um pequeno processo lá E faz lá Então, por exemplo, como eu fui da TAM Quando a gente abriu a escola Muitos comandantes já tem seus filhos já indo pra aviação Então no Triple Seven Outros da Gol Outros da Kera Varig Ah, eu quero mandar meu filho pros Estados Unidos Qual é a vantagem de fazer aqui? Preço, se o dólar tiver mais ou menos Igual, é bom fazer aqui Mais ou menos você vai gastar lá Agora, a qualidade de treinamento aqui é muito bom E uma coisa muito boa, importante É o inglês Então, por exemplo, o aluno vem com 18 anos 17, 18, 19 anos Ele tá estudando inglês Ele tá falando inglês Porque os nossos instrutores têm que falar um português Mas normalmente os nossos instrutores vivem nos Estados Unidos Então eles falam inglês também Então pro aluno que vem do Brasil O estudante, o novo, o jovem Ou mesmo com mais idade Ele treina o inglês dele Porque às vezes lá no Brasil não se fala muito inglês E aqui tem que falar inglês Você vai falar com a torre, você fala inglês E a aviação é inglês Muita gente pergunta disso A aviação é inglês Eu lembro na VASP Eu nunca fui da VASP Mas eu fui da Transbrasil Eu fui da Transbrasil Eu tinha um brigadeiro Vice-presidente de Pampano Ele falava assim O piloto que não fala inglês é meio piloto Entendeu? Pra piloto Infelizmente a aviação é assim E hoje tem o ICAL Então o ICAL Aí é obrigatório agora Agora tem que ter Leve o 4, leve o 5, leve o 6 Inclusive um dos nossos cursos Nós não temos isso agora Mas nós já começamos Paramos Mas vamos voltar mais pra frente um pouco É o curso de inglês E o inglês ligado à aviação Então nós vamos preparar o sujeito aqui Pro ICAL também Então é isso aqui Eu tenho contato com o pessoal do ICAL mesmo Lá no Canadá E estamos trabalhando nisso O problema é só que Temos que acertar com o ANAC Porque o exame aqui não serve pro Brasil Deveria servir Mas não serve Então nós vamos fazer um acordo Entre o ANAC e a ICAL Pra ver se eles nos autorizam Fazer o treinamento e o exame Aí completa Já faria o exame aqui Já seria válido lá no Brasil E relacionado a isso O Isaac passou uma informação muito importante Que todos acham que tem dúvida no Brasil também Que antes você tendo o PP lá Vinha pra cá e era facilmente convalidado Hoje em dia não mais Você precisa estar com o ICAL válido Então é uma informação bem fresquinha Pra quem tinha informação antiga Então se você está com o ICAL válido Aí sim você consegue vir pra cá com o seu PP E convalidar aqui FAA Eu falei o que veio aqui faz tudo aqui E convalido no Brasil E tem aqueles que tiveram todas as licenças lá Ou parte das licenças lá Querem ter a americana E terminar com as outras licenças Então nesse caso Como ela falou Você tem que ter o ICAL Porque o piloto privado Por exemplo Você pode convalidar Esse não custa praticamente nada Entendeu? O que você precisa ter é só papel Então ele aceita o seu privado de lá A gente tem um contato direto aqui com o FAA Mandamos o aluno pro FAA Com essa verification letter Que diz que ele tem as carteiras em dia E tem o ICAL É papel Troca de papel Ele dá esse papel E pega já a carteira de piloto privado Isso ele já economiza 10 mil dólares Nessa brincadeira Daí ele começa Já no instrumento No comercial E vai embora Entendeu? Mas se o cara chega Por exemplo No meu caso Eu sou instrutor de voo Eu não consigo convalidar E trabalhar aqui Por causa de questão de visto Deixa eu esclarecer isso Isso aí faz muita confusão O pessoal me liga e tal Então o que é que acontece Uma coisa aqui São separadas as coisas Uma coisa é FAA FAA com a ANAC FAA com a ANAC Ou com alguma autoridade civil Do mundo inteiro É uma coisa A outra coisa É a imigração O status do sujeito aqui Entendeu? Então Você não pode trabalhar Você Ah mas eu tenho a carteira de piloto De linha aérea do FAA Eu posso trabalhar? Não Você pode voar? Posso Mas você não pode trabalhar Só que uma boa notícia Hoje O mundo Tá faltando piloto Tá faltando muito piloto E já existem Alguns escritórios de advocacia aqui Que já estão Já estão Preparando O visto Pra esse Indivíduo que quer Trabalhar nos Estados Unidos Faça A Possa trabalhar aqui E que já tenha licença Por isso que é muito importante Fazer isso junto com a gente Porque a gente Muitos me procuram Eles já estão no processo de trabalho Só que se ele não tiver licença A americana Ele não pode trabalhar aqui Ah mas eu tenho 15 mil horas de voo Eu tenho experiência Mas ele tem que ter a carteira americana Porque a carteira dele de fora Não serve aqui Mais só uma lembrança também Que é uma pergunta muito frequente Dos pilotos Nessa área de convalidação Por exemplo Como eu disse O piloto privado Se você tiver o inglês Tudo É facílimo O custo Praticamente você paga Pro examinador Só acho que é de 200 dólares 50 dólares É muito pouquinho Agora Uma pergunta frequente O instrutor de voo do Brasil Ele não é válido aqui Tá É a única coisa que não é válida O instrutor Por exemplo Aqui a CFA É completamente diferente Que é o nosso INVA no Brasil Que seria o INVA Ele é o único que não convalida Agora A boa notícia A boa notícia é a seguinte O FAA Ele aceita Ele recepciona Todas as horas que você tem Então se o seu lobby Se o Green Book tiver mil horas Mil e quinhentas horas Isso ajuda Pra preencher os requerimentos Pro instrumento Pro comercial Se faltar alguma coisa Ou outra A gente vai complementar E quando for fazer o cheque Com o checador do FAA Ele vai estar tudo certo Entendeu? E a gente tem todos esses cursos E aqui a sequência é um pouco diferente também Aqui no Brasil Geralmente o cara tira o PP Aí eu tiro o PC Multi e FR Tudo meio que junto Aqui geralmente tira-se o piloto privado Depois tira-se o IFR Isso Depois o Multi Comercial Comercial E o Multi E o Multi por último É porque aqui você pode fazer o comercial no single No monomotor Entendeu? Mas pode também O comercial Existem pessoas que não estão muito familiarizadas no instrumento Então ele faz o privado O comercial Pode fazer O problema é que o comercial Ele sai com uma restrição Você não pode voar mais que 25 milhas Por exemplo Me ligou agora Agora há pouco me ligou uma moça Indicada do Pascoal O Pascoal é um brasileiro técnico muito bem sucedido Ele solta paraquedas Paraquedistas Entendeu? Então ele Ele Me mandou uma moça Uma brasileira Que vai trabalhar aqui E ela precisa só do comercial Porque para paraquedistas Você não precisa ir mais de 25 milhas Então o que que acontece? Ela vai só tirar o comercial Não precisa do IFR Agora o comercial não convalida Você tem que fazer o processo Qual é a vantagem? Você tiver as horas Você não precisa fazer aquele monte de horas Então o curso que podia custar Total 40 milhas Vai custar 10 mil Você faz todas as carteiras Ou talvez até menos Depende muito da sua habilidade Da sua performance Obviamente Eu vejo pessoas Ah eu tenho 2 mil horas 3 mil horas Para mim é fácil Ele vem aqui Ele não consegue nem sair Porque não sabe bem como falasse Então a gente prepara o sujeito Então a gente prepara o sujeito É Mesmo o sujeito que faz a base e dom Tira a privada uma pela outra Eu falei Meu você tem a carteira Você pode voar qualquer avião Prefixo americano Agora Você quer pegar o avião E sair aqui Não é difícil Entendeu? Então Mas tudo bem A gente prepara ele Então Ele tira a carteira Aí ele faz alguns voos Um, dois, três voos Umas aulas teóricas Explicamos onde ele deve ir Onde não deve ir Os espaços aéreos São muito bem definidos Aqui você tem que tomar muito cuidado Porque se você entrar Num espaço aéreo errado Passe bravo Passe delta Passe charle ou delta É complicado Então você tem que saber a regra Mas é fácil A gente dá um cursinho De uma, duas horas De ground Não é nem de voo De ground Já explicando o que ele deve fazer O que ele deve não fazer Onde ele deve entrar Onde ele deve entrar Entendeu? Porque se por acaso Você entrar num espaço aéreo errado Alguma coisa Na hora o controle Ele não vai te xingar Não vai Mas ele vai falar assim Anota o número de telefone Pra você ligar aqui Eu vou tomar bronca depois I have some numbers for you E é sério Você pega aqueles números Ele vai te chamar Por que que você entrou Qual é o que ele deve Por que Aí isso pode Simplesmente Não faça mais isso Ou ele pode te chamar Lá no FAA Marcar uma reunião E você tem que fazer Uma prova Ele fala Bom agora você me explica Os espaços aéreos Vai estudar E o nosso programa aqui É pra justamente Facilitar e familiarizar o piloto Entendeu? Então ele vem Mesmo que tenha muitas horas Poucas horas Eles vão Fazem o voo aqui Um avião menorzinho Que é barato E voa Fala E entendeu? Tem pilotos aqui Nós temos um piloto Que é comandante 787 Brasileiro O Hidal Ele é comandante 787 Na Qatar Airways Tá tirando o ATPD Daqui com a gente Entendeu? Ele sentiu assim Um pouco de problema No começo aqui Entendeu? Porque é a peculiaridade daqui E aí ele falou Eu quero voar umas 5, 10 horas No pequenininho No Cessninha Pra treinar Fazer uns cross count Que aqui não paga taxa Aqui não tem infra-aero Aqui você vai Eu decolo daqui Vou pra Miami International Que eu trabalho na Panam Durante a semana Eu decolo com um avião Com um aluno E um instrutor aqui Um Piper Firoquim Um Cessna 170 Posso no Miami International Entendeu? Eu vou daqui Visual Eu vou instrumento Eu vou flight following É muito bom pra ajudar É muito fácil Eles ajudam É só seguir as regrinhas E então Os nossos alunos aqui A gente não fica Engessado só aqui Em cima de Lakeland Eles vão Para aeroportos Bem, bem congestionados No caso no Brasil Seria se a gente fosse Pousar em Guarulhos Não, esquece Esquece Imagina pousar de Céssinha Em Guarulhos Tem gente que me pede Pra fazer vídeo Pousando em Guarulhos Pousando em Congonhas Infelizmente no Brasil A gente não pode fazer isso Aqui nos Estados Unidos Além deles terem Diversos aeroportos Só pra vocês terem uma ideia Aqui na Flórida O estado que a gente está Tem mais ILS Mais procedimentos ILS Que no Brasil inteiro Tá? Fora os outros aeroportos Menores que não tem ILS Mas tem algum tipo De IR-NAV Algum tipo de VOR Algum tipo de aproximação IFR Tem Enfim, galera O Brasil não tem nem O número de aeroportos Que tem no Brasil inteiro É o que Bem menos do que tem Aqui na Flórida Só pra vocês terem uma ideia Da infraestrutura E mesmo assim Eles podem pousar No Miami International Por exemplo E tal Fazer uns voos Mais legais Vamos dizer assim E a gente prepara pra isso Aqui à noite Você pega um avião Que fala São nove horas Eu vou jantar Eu vou jantar em Vero Beach Você pega um avião E vai lá Se chega lá O aeroporto E não tiver a torre Porque as vezes Tem uns que depois Das 10 horas Não operam a torre Você vai lá Aperta o microfone Aperta o microfone Aperta a frequência Aperta sete vezes Liga todas as luzes do aeroporto Todas Todas as pistas Todos os ALS Os strobo light Tudo assim Os taxiway Fica por uns 10, 15 minutos Comandado pelo PTT do rádio Pelo PTT do rádio Não é que você tem que ligar Pro balizador Pedir pra ele acender a luz E confiar que ele vai acender Já vi Caso Aconteceu Com gente próxima a mim Ligar No caso Foi o aeroporto Em Sorocaba Confirmar o balizamento Chegar lá Não poder pousar Porque o balizamento Não estava ligado Apesar de estar confirmado Aqui se acende Pelo PTT do rádio Senhor Isaac Só pra terminar Caso o senhor queira Possa falar Só pra gente ter uma ideia Pessoal que está assistindo A gente ter uma ideia Quanto custa uma hora de voo Pode ser em dólar No caso Aí no César 172 Então Deixa eu te falar Um por exemplo O avião mais barato Que a gente tem É o César 150 Por incrível que pareça O César 150 É o melhor Pra mim é o melhor treinador Que já fizeram no mundo Tanto ele tem mais de 60 anos Que está aí voando Que é o mais utilizado Mais utilizado Aqui Ele só tem um pouco De restrição de peso Entendeu Mas é o melhor A gente vende por 99 dólares Uma hora 99 dólares Galera Aí você tem Depois Na evolução dos preços Temos o Shiroki 160 Que é um Shirokizinho Que tem no Brasil O PA28 Que está por 129 a hora E depois temos O 172 Que é 149 O Arrow Acho que é 160 E o Sene Que é mais caro São 350 dólares Isso são as horas individuais São as horas E tem o instrutor O instrutor Custa 60 dólares Isso para individual Porque muitas vezes O sujeito não vai fazer O curso todo Vamos dizer Você vem do Brasil Quanto às horas Você não precisa fazer tudo Você não precisa fazer 40 horas De privado Você já tem Você vai usar Como eu te falei A grande vantagem Ele usa as horas Que você tem Então além desse 99 Tem mais o valor do instrutor Tem mais o instrutor Por que é separado Porque no programa Você vai voar 10 horas solo Lá eu sei que no Brasil Não deixa voar solo Aqui você tem que voar solo Tem cross country solo A gente se prepara Um dia você vai com o instrutor E volta O outro você vai sozinho Então vai daqui Vamos dizer Para Orlando Orlando Executivo Você vai com o instrutor Um dia e volta No outro dia você vai sozinho Entendeu Então você paga só a hora Quando você vai sozinho Você não precisa pagar o instrutor Entendi Então são 99 dólares Mais uns 60 dólares 60 dólares do instrutor Isso aí já inclui combustível Tudo Tudo incluído Tudo incluído Combustível Segura Tudo incluído Hoje a nossa escola É um dos melhores preços Entendeu É a nossa Então aí galera Se vocês queriam saber A ideia de preço De hora de voo Aqui nos Estados Unidos Mais ou menos Esse valor Claro Se for negociar Fazer mais horas Fazer pacote de horas Pacote Tudo isso é negociável Aí vai depender Da necessidade de cada um É como a Ju falou Pacote A gente Aí a conversa é outra Lede Só aproveitando Nessa semana Da Sun & Fun Nós inauguramos Estreamos O nosso piloto Por um dia Aqui também Na King Sky Então se você é um entusiasta Gostaria de conhecer O nosso Boeing 737 Também está disponível Para vocês A todos os públicos Apaixonados pela aviação E aí galera Vou falar uma coisa Tem muita gente Quando eu fiz os vídeos Lá na Delta 5 Tem muita gente falando Ah mas é em São Paulo É ruim e tal Eu sei que tem muita gente Do Brasil todo Que acaba vindo para cá Para os Estados Unidos Para os parques da Disney A gente está em Lakeland Lakeland é uns 40 minutos Meia hora Nem 40 minutos De Orlando Kissimmee Toda aquela região ali Em volta de Orlando Onde estão a maioria dos hotéis Então vai nos parques da Disney Aproveita Tira um dia Meio dia E vem para cá Aí você realiza o sonho De pilotar um 737 Que é o que eu vou fazer agora No vídeo que vocês vão ver Depois que vai estar aqui embaixo Em algum lugar Vai estar o linkzinho Para eu voando O 737 aqui na Flórida Galera é isso Espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo Claro não dá para tirar Todas as dúvidas de vocês Esse assunto é bem extenso Se ficou alguma dúvida Muito peculiar Deixa aqui embaixo Nos comentários Que se eu não souber Responder para vocês Eu vou pedir ajuda Para o Sr. Isaac Vou pedir ajuda Para o Mauro Vou pedir ajuda Para a Juliana Para responder para vocês Mas galera Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Todos os contatos Da King Sky Escola de Aviação Vou deixar os contatos Da Delta 5 Então tem os e-mails Tem o site Tem tudo lá explicado Direitinho Se vocês tiverem alguma dúvida Quiserem se aprofundar Ou quiser até pedir um orçamento Uma cotação Informação de visto Se vocês tiverem pensando Seriamente em vir aqui Para a Flórida voar Entre em contato Com os endereços aí Com os e-mails Que eu estou deixando aqui embaixo Que eles vão saber Tirar todas as dúvidas E acessionar vocês Certinho Nessa empreitada De vir e voar Aqui nos Estados Unidos Beleza? Não esquece galera Estamos aqui Temporada internacional Microfone novo Câmera nova Qualidade nova Para o canal Tentando melhorar para vocês Então galera Não esquece A única coisa que eu peço em troca É dê aquele joinha Compartilhe esse vídeo aí Com a galera E agora eu vou voar 737 Tentando melhorar para vocês